Confira agora informações sobre o desabamento de rocha ocorrido no troço da Estrada Nacional de Sumbango, que deixou nesta manhã a zona alta do norte do município dos Mosteiros isolada do resto das outras localidades. Mais um desabamento no troço da estrada em Sumbango deixou a zona norte dos Mosteiros isolada, um problema frequente na Ilha do Fogo e que na época de chuvas a situação torna-se mais complicada. De acordo com o vereador Jaime Monteiro Júnior, responsável pela área de proteção civil e infraestruturas da Câmara dos Mosteiros, o desabamento foi provocado pelas chuvas que atingiram o município nos últimos dois dias. Ele informou que já entrou em contato com a empresa encarregada da manutenção das estradas nacionais na Ilha do Fogo, solicitando uma intervenção urgente para fazer a limpeza da via e restabelecer a circulação de veículos e pessoas em segurança. No entanto, a circulação no troço da Estrada Nacional em Sumbango, que liga o litoral à zona alta do norte do município dos Mosteiros, foi reaberta após a desobstrução da via com a remoção dos materiais. Por isso, antes do meio-dia, segundo a Infopress, a zona norte dos Mosteiros deixou de estar isolada do resto do município, assim como a circulação de viaturas entre os municípios dos Mosteiros e São Felipe via norte. Obrigado.